Episódio de hoje com o Itaco Tomoyen, Véspera de Natal. Hoje é Véspera de Natal. Então, todo mundo adora Véspera de Natal. Porque é alguma coisa antes do Natal. A mãe está meio abudada, mas não tem problema. Já fica entrando e saindo muitas vezes. A mãe está tão feliz que vai ficar errando. A mãe está tão feliz que ela está errando. A mãe virou uma roqueira. Isso é incrível. Se ele puxou de volta, será incrível. Meu Deus, a mãe está linda. Isso é incrível. Vamos ver como está o Pão. Vou ter que botar alguma coisa para o Pão. Deixa eu dar para o Superman que é a poção. Deixa eu ver o que tem de roupa bom para o Pão. Se o Pão tem uma roupa de Natal. O que o Vente tem de camisa. Agora, aqui, o Pão vai estar vestido de Papai Noel, Elfos, Sol, Pão de Neve, Arena. Vou dar o Pão. Isso aqui só vai ser para especial. Isso aqui só é para especial de Natal. Eu acho que só amanhã o Pão deve ser vestido. Agora, vou jogar o Pão. Agora, vou jogar o Pão. Agora, vou jogar o Pão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.